Eu não sou rei Mas eu gosto de coroa Depois dos 40 anos É que a mulher fica boa Eu comparo a mulher Com a pinga bem gostosa Quanto mais a pinga é velha Mais ela é apetitosa A mulher é quase igual É quente, é bem perigosa Quanto mais o tempo passa Mais fica boa e charmosa Eu não sou rei Mas eu gosto de coroa Depois dos 40 anos É que a mulher fica boa Eu não sou rei Mas eu gosto de coroa Depois dos 40 anos É que a mulher fica boa Eu não sou rei Mas eu gosto de coroa Depois dos 40 anos É que a mulher fica boa Quem tiver coroa boa Vem cá depressa e me diga Dizer que ela já era Isso é coisa da antiga O amor de coroa O amor de uma coroa O amor de uma coroa É muito mais saboroso Quem despreza uma coroa Não sabe o amor de uma coroa Não sabe o que é gostoso Não sabe o que é gostoso Eu não sou rei Mas eu gosto de coroa Depois dos 40 anos É que a mulher fica boa Eu não sou rei Mas eu gosto de coroa Depois dos 40 anos É que a mulher fica boa Eu não sou rei Não sei o que é que é Mas eu gosto de coroa O amor de uma coroa Mas eu gosto de coroa Mas eu gosto de coroa É que é um caos Vou ouvir